Bem-vindo, Capricórnio! Obrigado por sintonizar seu horóscopo de 30 de junho de 2024 em seu canal Atração do Zodíaco. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Hoje, Capricórnio, as estrelas destacam uma energia particularmente vibrante e positiva em seu ambiente. À medida que o universo se alinha a seu favor, surgem oportunidades inesperadas que podem transformar sua percepção de abundância e relacionamentos pessoais. É um dia para reconhecer que você merece tudo de bom que o rodeia, e não como um favor, mas como um direito inato, assim como o ar que você respira. Na esfera financeira e profissional, destacam-se a carta Rei de Ouros e a carta Sete de Ouros, sugerindo um foco em investimentos de longo prazo e estabilidade financeira. Este é um bom momento para planejar e sonhar grande, estabelecendo metas claras e detalhadas. Imagine e visualize com precisão o que você deseja alcançar, como iniciar um negócio de sucesso ou atingir um novo pico em sua carreira. A clareza em suas intenções permitirá que seus guias espirituais e o universo facilitem esses desejos de forma mais eficaz. No nível emocional e relacional, as cartas do Rei de Copas e do Diabo indicam uma dicotomia entre amor e medo. O amor fortalece você, enquanto o medo faz você se sentir impotente. Hoje, concentre-se no amor próprio e na manutenção de uma perspectiva positiva, mesmo em situações desafiadoras. Escolha o amor e deixe a alegria e a paz serem seus guias. Para fortalecer o seu dia, comece com afirmações positivas que reforcem a sua confiança e bem-estar. Declare sua força, sua capacidade de atrair amor e sua capacidade de alcançar o sucesso. Essas afirmações positivas não apenas ajustam sua mente subconsciente em direção à abundância, mas também sinalizam a AOS seus guias espirituais que você está pronto e aberto para receber suas bênçãos. Finalmente, hoje é um dia para dar crédito à sua capacidade e poder pessoal. Aprecie suas habilidades de relacionamento, reconheça seu valor e entenda que qualquer desejo do seu coração é alcançável. Não subestime o seu poder de atrair o que deseja na vida. Resumindo, Capricórnio, este é o momento de ativar a lei da atração, alinhar seus desejos com o universo e se abrir para as maravilhas que o aguardam. Confie em si mesmo e na sua capacidade de manifestar não apenas riqueza e amor, mas também felicidade e paz duradouras. Leitura de tarô de hoje para o seu signo Cartão One, a Imperatriz Hoje Capricórnio comece o dia com uma energia poderosa e positiva. A Imperatriz sugere um momento de grande capacitação e soluções. Qualquer ação ou decisão que você tomar, especialmente relacionada a negócios, investimentos ou cuidados com seus entes queridos, trará abundância e prosperidade para a sua vida. Este é o momento de abrir novas portas e caminhos que vocês tanto procuravam. A energia da fertilidade e do crescimento está a seu favor, o que também pode ser um bom presságio para quem deseja expandir a família. Cartão Two, Dois de Ouros Ao longo do dia, você poderá finalizar um assunto que está desequilibrado em sua vida. Se você tem enfrentado problemas financeiros ou dívidas, hoje é o dia de encontrar soluções e restaurar a harmonia. Tome decisões financeiras com confiança, pois as energias estão alinhadas para apoiar seus investimentos e compras. Este é um momento de equilíbrio e estabilidade, onde você caminhará com confiança, deixando as incertezas para trás. Carta Three, Cavaleiro de Copas Uma proposta significativa poderia surgir hoje. Este mensageiro traz novidades importantes, seja no âmbito profissional, econômico ou mesmo romântico. Prepare-se para tomar decisões que possam mudar sua direção atual. Considere as ofertas com cuidado, pesando os prós e os contras. Este senhor também pode simbolizar um convite para um novo relacionamento ou para fortalecer os laços existentes, principalmente com pessoas de signos de água como peixes, câncer ou escorpião. Carta Four, Rainha de Espadas Respostas claras e transformadoras chegarão hoje, dissipando preocupações e conflitos. A Rainha de Espadas fornece a clareza mental necessária para tomar decisões importantes. Qualquer questão jurídica ou documento pendente encontrará solução favorável, iluminando o seu caminho e trazendo uma grande transformação para a sua vida. Aproveite esta energia para resolver problemas pendentes e seguir em frente com confiança. Carta Five, O Louco Hoje marca o início de um novo capítulo em sua vida. O Louco convida você a se libertar dos fardos do passado e a dar um salto de fé em direção a novas oportunidades. Este é um momento para explorar novos rumos, projetos e aventuras com entusiasmo e otimismo. Deixe as limitações para trás e abrace a liberdade que o espera. Lembre-se de que todo novo começo traz consigo a promessa de crescimento e transformação. Capricórnio, hoje é um dia de capacitação e transformação. Você começa com a poderosa energia da Imperatriz, convidando-o a tomar decisões que trarão abundância e prosperidade. O Dois de Ouro sugere que você restaurará o equilíbrio em sua vida, especialmente nas questões financeiras. O Cavaleiro de Copas traz uma proposta significativa que pode mudar o seu rumo, enquanto a Rainha de Espadas lhe proporciona clareza e resolução sobre questões pendentes. Finalmente, The Fool incentiva você a abraçar novas oportunidades com confiança e entusiasmo. É um dia de mudanças positivas e de liberação de velhos fardos. Aproveite a transformação e as bênçãos que o universo tem para você. Agora vamos contar como vai ser o dinheiro e a sorte. Mas primeiro lembre-se de dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e Sorte Hoje, Capricórnio, os astros o favorecem na área financeira. As cartas do Rei de Ouros e do Sete de Ouros sugerem um momento auspicioso para investimentos de longo prazo. É o dia ideal para sentar e planejar suas finanças e estabelecer objetivos claros e precisos. A energia que envolve o seu ambiente é de estabilidade e crescimento, o que lhe permitirá avançar com confiança em direção ao S seus objetivos financeiros. Visualize em detalhes o que você deseja alcançar. Imagine todos os aspectos de seus objetivos financeiros, desde a quantidade de dinheiro que deseja ganhar até os meios pelos quais irá alcançá-lo. Essa clareza não só atrairá seus guias espirituais, mas também permitirá que o universo trabalhe a seu favor, fornecendo-lhe os recursos necessários para realizar seus sonhos. A boa sorte também está do seu lado hoje. É provável que você encontre oportunidades inesperadas que possam aumentar sua riqueza ou melhorar sua situação financeira. Mantenha uma atitude aberta e receptiva e não hesite em tomar decisões ousadas se surgirem as circunstâncias certas. Lembre-se de que você merece abundância e que o sucesso financeiro é seu direito inato. Para maximizar sua boa sorte, comece o dia com afirmações positivas. Declare com convicção que você é digno de riquezas e que está aberto para receber todas as bênçãos que o universo reserva para você. Essas afirmações não apenas ajustarão sua mente subconsciente em direção à abundância, mas também enviarão um sinal claro à OS, seus guias espirituais, de que você está pronto para receber. O tarô dá a você seu número da sorte. Seus números da sorte para 30 de junho são 3, 45, 12, 16, 35, 24. Amor diário No reino do amor, hoje é um dia para aprofundar seus relacionamentos e curar quaisquer feridas do passado que possam estar bloqueando seu caminho para a felicidade. As cartas do rei de copas e do diabo indicam que é crucial escolher o amor ao invés do medo. O amor fortalece você e traz alegria, enquanto o medo apenas faz você se sentir desamparado e ansioso. Se você está em um relacionamento, é um bom momento para se comunicar de forma aberta e honesta com seu parceiro. Expresse seus sentimentos e desejos e ouça atentamente os de seu ente querido. A honestidade e a transparência fortalecerão o vínculo entre vocês, criando uma base sólida para o futuro. Não deixe que o medo de ser vulnerável o impeça de desfrutar de uma conexão profunda e significativa. Para quem está solteiro, este é um dia para trabalhar o amor próprio. Reconheça o seu valor e entenda que você merece ser amado por quem você é. Ao focar no amor próprio, você atrairá pessoas que respeitam e valorizam a sua verdadeira essência. Lembre-se de que o relacionamento mais importante é aquele que você tem consigo mesmo e, a partir daí, poderá construir conexões saudáveis e felizes com outras pessoas. Finalmente, seus guias espirituais encorajam você a permanecer positivo e aberto no amor. Embora possam surgir desafios, é fundamental enfrentá-los com uma perspectiva de crescimento e aprendizagem. Escolha o amor e a felicidade e permita que essas energias guiem suas interações e decisões românticas. No trabalho No ambiente de trabalho, Capricórnio, hoje é um dia para destacar o seu profissionalismo e a sua capacidade de gerir projetos de longo prazo. A energia do Rei de Ouros sugere que é o momento ideal para planejar e definir metas claras em sua carreira. O seu esforço e dedicação levaram-no longe e agora é o momento de consolidar as suas conquistas e olhar para o futuro com ambição. Visualize seus objetivos profissionais com precisão. Imagine cada detalhe da sua carreira ideal, desde o tipo de trabalho que você deseja até o ambiente em que gostaria de trabalhar. Essa clareza em suas intenções permitirá que seus guias espirituais e o universo o apoiem na realização de seus sonhos profissionais. Não subestime o poder da visualização detalhada e positiva. Hoje, você pode encontrar oportunidades inesperadas em seu local de trabalho. Manter uma atitude aberta e receptiva a novas ideias e propostas. As oportunidades de avanço ou melhoria podem vir de fontes imprevistas. Portanto, esteja preparado para aproveitar qualquer situação que surgir. Lembre-se que o seu sucesso profissional é um direito seu e que você merece chegar ao topo na sua área. Para fortalecer sua energia de trabalho, comece o dia com afirmações positivas relacionadas à sua carreira. Declare sua confiança, sua capacidade de atingir seus objetivos e sua disposição para aceitar novas responsabilidades. Essas afirmações não apenas direcionarão sua mente para o sucesso, mas também enviarão um sinal claro ao universo de que você está pronto para receber todas as bênçãos profissionais que o aguardam. Saúde No campo da saúde, é um dia para focar no bem-estar integral. A energia das cartas do rei de copas e do diabo lembra a importância de equilibrar as emoções para manter uma boa saúde física. Escolha o amor e a positividade em vez do medo e da ansiedade, pois estes podem afetar negativamente o seu bem-estar. Comece o dia com práticas que promovam a saúde mental e emocional, como meditação, yoga ou simplesmente um passeio tranquilo na natureza. Essas atividades o ajudarão a se concentrar e a liberar qualquer tensão acumulada. Lembre-se que o seu estado mental influencia diretamente na sua saúde física, por isso procure manter a mente calma e positiva. Também é um bom momento para rever seus hábitos alimentares e rotina de exercícios. Certifique-se de nutrir seu corpo com alimentos saudáveis e balanceados e de incorporar atividade física suficiente em sua vida diária. Esses pequenos ajustes podem ter um grande impacto no seu bem-estar geral e no seu nível de energia. Por fim, ouça o seu corpo e respeite suas necessidades. Se você sentir que precisa descansar, não hesite em reservar um tempo para relaxar e recarregar as energias. Seus guias espirituais incentivam você a se cuidar e priorizar sua saúde, pois somente a partir de um estado de bem-estar, você conseguirá atingir todos os seus objetivos e aproveitar plenamente a vida. Família e amigos No âmbito familiar, é um dia para fortalecer os laços e promover a harmonia no lar. As cartas indicam que este é o momento ideal para passar bons momentos com seus entes queridos e criar memórias duradouras. A energia positiva que você exala hoje será contagiante e ajudará a criar um ambiente caloroso e acolhedor em sua casa. Se você teve um conflito ou mal-entendido com um membro da família, hoje é um bom dia para resolvê-lo. A comunicação aberta e sincera será fundamental para superar quaisquer obstáculos e restaurar a paz. Ouça com empatia e expresse seus sentimentos de forma construtiva, buscando sempre o bem-estar comum. Também é um bom momento para planejar atividades familiares que fortaleçam o vínculo entre todos. Pode ser um jantar especial, um passeio ou apenas uma tarde de brincadeiras em casa. Por fim, lembre-se que sua família é um pilar fundamental em sua vida. Aprecie e valorize cada momento que você passa com eles e não hesite em expressar seu amor e gratidão. Seus guias espirituais o incentivam a manter uma atitude de gratidão e a cultivar relacionamentos familiares baseados no respeito, no carinho e na compreensão mútua. Compatibilidade Hoje Capricórnio, a compatibilidade com outros signos do Zodíaco é especialmente favorecida por Touro e Virgem. A energia terrena que você compartilha com esses signos cria uma base sólida para relacionamentos estáveis e duradouros. Com Touro, você pode esperar uma conexão baseada na lealdade e compreensão mútua. Enquanto com Virgem, a comunicação e o apoio mútuo serão fundamentais. Com signos de água como câncer e peixes, você encontrará um equilíbrio emocional que pode enriquecer seus relacionamentos. Esses sinais oferecerão uma perspectiva mais intuitiva e emocional, ajudando você a se conectar em um nível mais profundo e significativo. Aproveite esta oportunidade para se abrir e compartilhar seus sentimentos. Na área da amizade, signos de ar como gêmeos e aquário trarão frescor e novas ideias. Sua energia inovadora e abordagem aberta à vida irão inspirá-lo a explorar novas possibilidades e expandir seus horizontes. Desfrute da companhia destes signos e deixe que a sua visão o motive a crescer. Finalmente, com signos de fogo como Ares e Leão, você pode esperar uma centelha de entusiasmo e dinamismo. Esses relacionamentos o levarão a agir e perseguir seus objetivos com paixão e determinação. A energia vibrante destes signos complementará a sua abordagem prática, criando uma sinergia poderosa e positiva. Sua cor da sorte hoje A cor que hoje vai lhe trazer sorte e harmonia é o verde. Esta cor simboliza renovação, crescimento e estabilidade. Energias que estão intimamente alinhadas com os seus objetivos atuais. Leve um pouco de verde com você hoje, seja nas roupas, nos acessórios ou até mesmo no ambiente, para atrair essas vibrações positivas e equilibradas. A frase do dia As situações não machucam, as expectativas sim. Esta frase lembra que sua perspectiva e suas reações são fundamentais para manter a vida.